Olá, boa noite. Ibiúna confirmou a morte de duas pessoas por conta da febre amarela. A suspeita é de que as vítimas tenham contraído a doença no município. O governo do estado já enviou doses fracionadas da vacina contra a doença para serem aplicadas na cidade. Boa parte da população já foi imunizada em 2010, mas mesmo assim tem gente com medo da febre amarela. Eu tomei, mas mesmo assim eu tô com medo. A gente já se preveniu, né? Vamos ver. Para conscientizar os moradores de que os macacos não são os transmissores, a prefeitura está fazendo uma campanha. Desde dezembro do ano passado foram encontrados 109 primatas mortos. Destes, sete morreram por febre amarela. Tem que encarar a realidade, né? Se imunizar. Com certeza. O prefeito de Ibiúna garante que não há motivos para a LAD. De dezembro até o mês passado, quase 30 mil pessoas tomaram a dose. Já estamos atendendo os comerciários em horários diferenciados para que eles também possam ter o atendimento. Na zona rural, todos os dias da semana, três postos em bairros diferentes recebem as vacinas. E temos a estrutura montada para uma campanha. Aí sim, uma campanha de larga escala para fazer a cobertura do município todo, como se faz na campanha contra a polio. A cidade confirmou a morte de dois homens por febre amarela. As vítimas eram do sexo masculino, tinham 63 e 54 anos. Moravam em regiões afastadas, nos bairros da Areia Vermelha e Rio de Iuna de Cima. Nós estamos aguardando o resultado realmente para poder estar fazendo com a família daí e colher mais informações, onde eles estiveram, para a gente poder saber realmente como nós vamos cenar esse problema. É que a prefeitura ainda aguarda a confirmação de uma morte suspeita. A vítima seria uma mulher de 76 anos que morava na divisa de Ibiúna com Cotia, no interior do estado de São Paulo. A mulher chegou a ficar internada no hospital da capital paulista, mas morreu. No atestado de óbito, existem duas possibilidades, por uma doença já pré-existente ou reação à vacina contra a febre amarela. Além disso, a Secretaria de Saúde do estado de São Paulo investiga outros quatro casos suspeitos da doença aqui no município. As vítimas já foram medicadas e tiveram alta. O laudo confirmando a doença deve sair nos próximos dias. Devido às mortes confirmadas, a prefeitura vai receber nos próximos dias as vacinas fracionadas do governo do estado de São Paulo. E já estuda fazer um mutirão. Nós temos já 17 equipes montadas com toda a estrutura para nós iniciarmos o arrastão, como você denominou, no município todo. Nós já estamos com mais de 45% da população vacinada e agora nós vamos completar os 100%. Em dezembro, a cidade recebia 5 mil doses por semana, mas a quantidade caiu de lá para cá. O secretário reconhece que a cidade está fazendo a parte dela e que depende do estado o reforço de doses. O estado estava fazendo a vacina de maneira programada, de acordo com a oferta que o próprio estado recebe de vacina. Então, nós estávamos recebendo as vacinas únicas, aquelas vacinas não a fracionada, vacina única, e nós estávamos fazendo de acordo com aquilo que nós recebimos. Então, o estado estava socorrendo os locais onde havia mais demanda. Bom, a Secretaria de Saúde do estado informou que o envio das vacinas é feito de acordo com as necessidades de cada município e que em fevereiro, mil doses já foram disponibilizadas para a Ibiúna.